Fala, nação! Esse vídeo é mais pra deixar registrado mesmo, né? De uma oferta que eu adquiri, que todo o lucro da oferta iria para uma instituição de caridade, defensora dos direitos LGBT. Uuuu, caramba! Que susto meu filho falando aqui, que ele tá brincando. Então, eu adquiri, né? Também pelo Petkin, claro. E aí, só pra deixar registrado aqui no canal, gente, porque já tem alguns dias, né? Que eu comprei, só que eu não tinha postado e eu tô tentando postar aos poucos aí algumas coisas que ficaram faltando, tá bom? Então, aí está o Petkin, né? Pra vocês verem. Tem um parecido na loja, mas esse é um pouco mais neonzinho, assim, sabe? Uma cor muito mais lindinha. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram, que tá aqui na descrição. E fui! E aí, tchau!